Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. É pessoal, a coisa tá muito ruim pra essa pessoa, gente. Pois é, tá tão complicado, gente, que a mulher tá vendendo a máquina dela, fotográfica e de filmagem, pois é, no valor de R$ 1.900,00. E também, gente, vendendo livros usados, pois é, os livros que ela já leu, né, e agora tá se desfazendo deles a R$ 10,00, 10 contos cada um, gente, isso mesmo. Eu não entendo, gente, realmente eu não entendo. Outro dia, né, tava falando lá no Instagram que não precisava de benefício social, que em média recebia R$ 5,00 por mês. E agora, gente, fazendo um mini bazar aí de coisas usadas. É, gente, mas até dá pra entender, né? Vai inteirar o quarto filho e a coisa não tá boa, gente. São muitas despesas, né? E, segundo ela, não vai abrir aí outros detalhes sobre a vida, porque há muitas especulações quando ela abre alguma coisa sobre a vida dela, né? Estamos falando de Elaine Oliveira. Eu acho que todo mundo, né, já sabe que a coisa por ali não tá legal. Se não, né, gente, vamos falar a verdade. Ela estaria fazendo, vamos dizer aí, né, uma coleção de livros que ela já leu, porque a maioria das pessoas fazem isso, né? Mas, por outro lado, tem aquele, vamos dizer assim, aquela opção, né, de passar adiante algo que seja bom ou que seja, né, gente, vamos dizer assim, que adere ou que dê algum tipo de conteúdo pra alguém, né? Mas que é engraçado é, né, gente? Ela não gosta de polêmica, não gosta que as pessoas comentam sobre a vida dela e vem e faz uma pataquada dessa, gente. É claro que as pessoas, os canais de resenha, até os próprios vizinhos, né, vão comentar que a mulher tá na pendaíba, meu povo. Põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, deixa o like, não esquece e compartilha. Tchau! 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 Tchau!